Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos a Cartão Taikon aqui no canal do Aki Mais um prazer ter vocês comigo e nós vamos ser investigados O que não é exatamente legal Eu posso deixar isso aqui chegar? Eu acho que eu posso, tem 4 dias ainda de investigação Viu a print? Ainda não, já já eu olho Já já eu olho a print Galera, eu tô ao vivo aqui na plataforma roxa, tá? Se você não me acompanha na plataforma roxa, o link tá na descrição Vai ser um prazer ter você me acompanhando aqui, tudo bem? Eu acho que a secagem aqui tá se segurando, tá né? Tá segurando Acho que tá segurando sim É, eu preciso de 25, é, a produção tem que ser bastante pra ter alguma coisa Então a gente devesse fazer mais algumas fazendas aqui, se eu conseguisse Materiais, fazendas Fala sério Consigo pegar sem deficiência? Consigo Ok Eu consigo colocar pra cá, na verdade, né? Pra cá seria melhor Ciência 100% Ciência 100%, beleza Deixa eu passar estradinha Estrada Estrada, ok Daí a gente vai aprimorar isso aqui e vai dar tudo certo Vocês usam isso aqui por favor Caramba, eu preciso de uma residência aqui, não tá dando não Não tá dando ficar sem residência não Porque eu já preciso de grana pra fazer esses negócios Cada um gasta mil, tá vendo? Tá, peraí Tem um jeito melhor Bota Aqui né, cancela Cancela Cela Ok E agora Fazenda Dinheiro limpo Dinheiro limpo fica mais fácil Pronto, ok Agora sim Dinheiro limpo, dinheiro limpo Ok Eu quero aprimorar você O que tá rolando? Ou não Ah, não Não Sério que esse armazém não pegou? Crap Porra, meu Quero produzir cannabis aqui, por favor Tá, eu nem quero aprimorar isso aqui então Desativa aí, depois a gente pensa no que fazer Caramba, só deu mais uma fazenda então Isso é ruim Ah, as investigações foram interrompidas Beleza Ah, tranquilo Deixa eu colocar Isso já tá na pista de pouso Deixa eu colocar isso aqui como Tá nos portos de secagem Beleza Você vai entregar Isso aqui Aqui Beleza, ok Faça isso Isso aqui eu vou reativar A gente pegar dinheiro de novo Começar a fazer dinheiro Ativa aí Ativa E ativa Isso aqui tá na pista de pouso Tranquilo Então a gente vai começar a exportar aquilo ali E quem sabe fazer mais uma grana Uau Isso aqui dá muito mais dinheiro O que tá rolando? Uou Produção tá alta E você não tá conseguindo pegar, né? Ok Tá, eu deveria desativar esses negócios Estão lotados Você já tá praticamente lotado Você já está lotado Você não Você tá produzindo ópio? What? Tá zoando, né? Vocês não vão pegar os negócios ali? Se o lugar estiver desativado Vocês não pegam, é isso? Aparentemente é exatamente isso Ok Eu não posso pausar a produção Então é isso Tá, isso não é legal Esse armazém aqui sozinho Não tá conseguindo, galera Deixa eu fazer outro armazém aqui Comunicação Armazém Fazer outro armazém aqui Boa Caramba, aqui seria um lugar excelente Colocar esse armazém desse lado Sabe por que, galera? Porque dá pra eu passar a estrada aqui, ó Era pra dar, pelo menos Ok Beleza Tranquilo Não tem mais vocês Vocês viram pra cá Pronto E agora eu acho que eu posso ativar isso aqui de novo Ativa aí Acho que dois armazém são suficientes Só que o que que acontece Se eu precisar de outro tenente Pegando esses negócios aqui Levando Pro Pro porto Posso aprimorar isso aqui Colocar cannabis E ligar Eu não tô vendo os caminhões saindo daqui Pra pegar Ok Acho que agora tá indo Tá de boa Agora foi Como é que tá a exportação? Bastante ópio Um pouco de cannabis Tá tranquilo Não sou... Não O dinheiro tá curto ainda Tá A lealdade desses caras Eu tenho a sensação que tá diminuindo, galera Eu realmente tenho a sensação que tá diminuindo Ah... Nós temos que... Nós realmente precisamos promover esses caras Senão eles vão ficar bravos Vou começar a fazer Coisas não legais, né? É cebola e orégano Exatamente Na verdade é só cebola e orégano Ok Ah... Dinheiro tá sendo um problema aqui, né? Esses negócios ainda estão lotados Mesmo com dois armazéns Pera, what? Ah, não Tá saindo Mesmo com dois armazéns O negócio ainda tá lotado Olha isso Talvez eu devesse parar a produção de um lugar, meu Como é que isso aqui tá lotado? Pera aí Interrompe aqui Vem pra cá Pronto Entrega isso aqui pra cá Pronto E pausa aqui Pronto Vamos pausar a produção de um Ah... Não Ah... Interrompe Vem pra cá Entrega aqui Interrompe Vem pra cá Entrega aqui Interrompe Vem pra cá Entrega ali Pronto É isso Move pra cá Entrega o negócio feito Ok Pronto É isso Ah... Aqui eu tenho alguma coisa já Virtualmente a gente pega lá Tá de boa Tá bom Controle tá interessante Nós estamos lavando dinheiro Ah... Contudo eu tô sentindo que o fluxo de grana, galera Não tá dos melhores, né? Fluxo de grana Aparentemente não tá dos melhores Ah... Eu pesquisei aqui a residência, né? Eu pesquisei a residência Residência nível 2 Vai ser loucura Não dá pra fazer Armazém nível 2 Eventualmente vai dar Custa 18 O problema é que a residência Ela custa 13 mil E é 13 mil de dinheiro limpo E é 13 mil de dinheiro limpo Poderia fazer a residência por aqui Assim, ó Talvez até lá atrás Aquele secador lá Não vai me adiantar Mas a residência aqui Assim, seria uma boa Porque a nossa maior produção Tá aqui Então eu entregaria na residência É... Talvez por aqui Não, não De novo Adoro A pista de narcótico É tão legal Vamos ativar a produção de novo Deveria ter um jeito De desativar tudo, né, galera? Porque esse microgerenciamento Aqui é chato Pra um caramba Desativa, hein? Cancela a entrega Vocês já não estão entregando Então tá de boa Esse cara aqui Nós vamos ter que interromper A entrega também Vai chegar de cá E vai tirar todo esse ópio Daqui Ainda tem isso Caramba, tem muito ópio aqui E esse lugar aqui Tá lotado, né? Tá lotadaço Como é que tá esse armazém? Tá tranquilo? Tá tranquilo O que você vai fazer? Vou pegar Entregar todo o ópio Aqui É isso Uma das coisas que eu preciso fazer Urgentemente É aprimorar esse lugar Realmente preciso Ok, o cara tá pegando grana Aparentemente os aviões Eles só podem entregar Um tipo de De produto por vans Ainda tem isso Tira todo o ópio aí Negócio tá feio Vai chegar com 870 Vai pegar só a cannabis E vai embora Quer ver? É, foi isso O do ópio ficou aqui Cara Essas investigações São muito chatas Pera Isso aqui tá tranquilo Como é que tá aqui? Tá de boa Cara Por que que alguém Não vem E não pega isso aqui? Pera aí Deixa eu fazer um negócio melhor Pronto Teoria Esses lugares estão conectados Isso aqui deveria ser bem rápido Pegar até aqui Agora aqui Ficou lotado Oh God Eficiência 30% Tá Tem alguma coisa aqui ainda Tem dinheiro Que veio sido buscado Perfeito Ok E agora Você então Rampar entrega E volta pra cá E eventualmente Eu vou ter que tirar Esse ópio daqui Talvez uma boa ideia Seria de fato Melhorar esses armazéns Porque realmente O negócio tá feio Essa produção aqui Também é bem zoada Porque o fato É eu preciso colocar Os armazéns Pra colocar dois Pra colocar dois Destinos Salvo engano Olha só Vou até olhar aqui Galera Armazém Senhor primor Não Aliás Acho que aqui Armazéns Se eu colocar aqui Os destinos Vão pra dois Então daí Cada um desses armazéns Eles conseguem entregar lá Isso aqui volta automático E daí ele consegue Também entregar Aqui não precisa Do tenente De babysitting Então isso ajuda Tá Isso ajuda Preciso que essa investigação Aconteça Nossa grana Deu uma pausada A gente tá tentando fazer isso aqui Mais 2k Preciso de mais Só 2k Não adianta Preciso de mais 2k E daí a gente consegue Pesquisar aprimoramento dos armazéns Dois armazéns aqui não estão sendo o suficiente Isso é grande verdade Se bem que é 18k né Depois é 18k de pesquisa E quanto pra aprimorar depois Não tenho a mínima ideia Vamos pesquisar isso aqui A gente precisa Mara que esse dinheiro limpo É insegure Até a próxima leva Aqui de dinheiro limpo Dois dias ainda Uou Muita coisa Enquanto isso A leal da Uou Você já tá rebelde That's not good Você também já tá? Todo mundo tá rebelde Oh no Você tá também? Você ainda não Ok Ah Tá A gente precisa melhorar isso aqui Vamos abrir o perfil 50 produção de intervalo de coca Vamos fazer isso Vamos promover Beleza Lá vem um gasto extra né Ah Hello there Seja bem vindo senhor Super choque Obrigado pelo follow meu querido Tem esse cara aqui Produtor de canábis ou de ópio Na verdade os dois são muito opês né Eventualmente eu vou usar o de coca Mas por enquanto Eu acho que o de canábis é melhor Missão? Que missão? Talefa descansando hein Qual que é a missão? Qual que seria a missão? Eu já passou em tudo Vamos nessa Eu não consigo A gente vê isso depois Ok Deixa eu Você ainda não precisa Você tá de boa Não consigo clicar isso Esse cara aqui tá incansável Porque eu promoví ele Esse cara aqui não precisa O que precisa Ué Cadê o outro? Esse cara aqui realmente precisa Vamos lá Eu quero Dutor de canábis Vamos ver É isso Pronto O cara tá feliz Só que nosso custo acabou de aumentar infinito né Não é um problema Mais um dia de investigação E aí Vou parar de usar esses caras Porque daí eles não evoluem E talvez isso ajude a gente A manter Qualquer coisa eu posso demitir eles também né Eu acho Deveria poder Salve senhor Tiozi Tudo bem meu querido Cara a gente não pode demitir não Tem isso Ou God Ainda bem que veio uma remessa de dinheiro limpo Tá Eu preciso que a investigação acabe De verdade A investigação tá começando a complicar minha vida E aí a investigação Beleza Ok Deixa eu reativar Deixa eu reativar a entrega pra cá Entrega aqui Deixa eu pegar Todo o ópio E trazer pra cá de novo Ok Por enquanto é isso Você eu vou Aliás Você eu vou dar uma segurada ainda pra Te evoluir Vou ficar segurando aí um pouquinho Como é que tá aqui Ainda dá pra segurar bastante aqui Já tem 69 Uau Preciso aprimorar esses lugares galera Preciso terminar o armazém aqui Não tá nada bem não O que que rolou Tioze Tá você não tá ativo Por algum motivo Deveria já ter ativado Vamos fazer uma grana Tá Fazendo mais dinheiro Lavando mais dinheiro Ok Meu dinheiro Meu dinheiro sujo também tá acabando Oh God Um dia Dois trezentos Tranquilo Um pequeno travamento Aqui Tá Eu acho que você pode interromper um pouquinho Porque Ela tá começando a ficar lotada Talvez eu devesse interromper mais uma produção aqui Também que aquilo ali não tá produzindo o tempo todo De fato os armazéns não estão conseguindo Não estão conseguindo pegar aqui Eu preciso evoluir esses armazéns Isso é verdade Vamos terminar com o ópio Aqui ainda tem setenta e dois Próximo pouso vai me render dois e trezentos Descobriu o que foi É mano Aí é foda Isso que tá levando pro suporte de secagem Se tem setenta e vinte e cinco Tá tranquilo É Eventualmente eu vou ter que entregar isso aqui lá Tá Quase terminou a pesquisa Essa pesquisa aqui vai ser um boom pra gente Vai fazer muita diferença E daí nós vamos fazer O que a gente vai fazer? Colocar mais uma residência aqui Residência também vai ajudar Uou Meu dinheiro limpo tá acabando Uau Oh god O que que parou de funcionar? Armazém Inspeciona Ativa de novo Fazenda Onde? Tá bom Deixa uma fazenda desativada aí Não tem problema não Até porque essas fazendas já estão lotadas Então vamos tentar pelo menos diminuir elas primeiro Os tenentes agora estão consumindo muito dinheiro É um grande problema Ok Vazei nível dois Aprimorar é mil e seiscentos Uau Isso é um problema Você vai começar a entregar Você vai começar a entregar Baseado aqui Pra gente fazer mais dinheiro do que a gente tá fazendo Bastante ópio e tal A gente precisa fazer isso Tem mais dez ópios lá Tranquilo Quanto que ele carrega por mês Só dez né Cannabis seca Ok Uau Tá bem lotado aqui Deveria levar pra lá não? Oh crap Que tá desativado Isso não é bom Reativa aí Ok Como é que tá aqui? Quase Super lotado Por enquanto tá de boa Quatro entregar lá Ok O que tá acontecendo? Tris Seu Seu insensível Ok Quatrocentão Vou aprimorar você primeiro Ah Eu preciso de dinheiro Eu vou ter que começar A usar coisas com dinheiro sujo Aqui talvez Ah Vou começar a usar com dinheiro sujo Seu Vai pra cá Usa com dinheiro sujo Ok Ah Esse cara aqui talvez Eu devesse pagar com dinheiro sujo também Tem o grana aqui Consigo pagar esse cara com dinheiro sujo Isso é questão né Não tenho certeza Aqui é dinheiro sujo Tranquilo Porque não tem manutenção A nossa lavagem Tá começando a ficar um pouquinho lenta Ó Eu fiquei sem grana Um monte de coisa parou de funcionar Esse armazém parou de funcionar Que não é bom Deixa eu entrar a grana E a gente ativa ele de novo Tá Eu preciso evoluir esses armazéns Não tá tendo jeito Tá Eu vou evoluir isso aqui primeiro Aprimora aí Ah E daí como destino a gente vai colocar aqui Porque daí ele vai conseguir levar tudo que ele tem aqui pra Pra viajar Ativa aí Não Plantação não Sorry Não Como é que tá aqui Pista de pouso Isso aqui por enquanto tá ok Talvez Talvez Se eu colocar isso aqui como destino Tá E daí O que que eu vou fazer Eu vou colocar ele pra usar Dinheiro sujo Ele vai trazer uma grana ali E daí a gente consegue ativar aquilo ali com dinheiro sujo Isso já ajuda Uou Tudo desativou aqui E nossos tenentes vão começar a ficar putos Porque não tem grana De fato nossa lavagem tá lenta Interrompe Move pra cá Você vai entregar Isso aqui Ah não Tá zoando De novo De novo Desativa aí Putz Outra investigação Aí ficou ruim Ó o cara tá começando a ficar puto aqui Vamos colocar isso aqui Aqui tem uma grana Não tem Não tinha uma grana Tinha dinheiro armazenado Deixa eu ver como é que eu vou gerenciar isso aqui galera Como é que eu preciso lavar dinheiro Que ele vai fazer dinheiro É bem isso Eu preciso de outra construção que vai lavar dinheiro também Provavelmente eu vou precisar aqui O problema é que eu preciso de uma residência nessa região Que não é nada barato Olha só 13 mil E não dá pra fazer com dinheiro sujo E aqui talvez Eu precisasse de alguma coisa pra fazer lavagem também Ou talvez nessa região Essa região aqui seria melhor Mais alguma coisa pra fazer lavagem Dinheiro O banco é muito caro O banco é muito caro O cassino é bom O cassino é bom Lava bastante dinheiro Custa manutenção um pouco caro 150 Lava 600 Em dois dias Isso aqui é bom Isso aqui não é ruim não Daria pra fazer Público de salsa Igreja 200 Lava 2.800 Mas lava em 7 dias Empresa de táxi Em dois dias Faz a lavagem Uou Empresa de táxi É OP Totalmente OP É Talvez a gente faça uma empresa de táxi aqui Talvez a gente faça uma empresa de táxi aqui Bom De qualquer forma Eu vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente vai tentar lidar com essa investigação aqui Tem muita coisa aqui A gente tá ferrado pra tirar essas coisas Inclusive já deixou mover esse cara pra cá Vou precisar de muito espaço no armazenamento Nem sei se vai dar tempo Mas o fato é esse Aquele abraço do ar E até mais Tchau, tchau